Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-t Tu joga pra trás, tu costa encosta, tu costa encosta, tu costa encosta, tu costa encosta, DJ do baile que te sarra piroca, tu joga pra trás, tu costa encosta, tu costa encosta, DJ do baile que te sarra piroca, DJ olha o meu porra, moleque é brabo, mas brabo de Cuiabá, tem que respeitar aí, respeita o homem que faz invejoso pra capau, DJ Jeanzinho 22, avançado e original, esse é o DJ Mariel, dá uma rap igual o Mariel, beleza preta igual o Mestre, Aí, vai, joga de ladinho, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, faz o coraçãozinho, Pai joga de ladinho Pai do coraçãozinho Pai joga de ladinho Pai joga de ladinho Pai joga de ladinho Pai joga pra trás Costa encoste Tu costa, te encosta, tu costa, te encosta, tu costa, te encosta, tu costa, te encosta DJ do baile te sara, piroca, tu joga pra trás DJ Oliver porra, moleque é brabo, mas brabo de Cuiabá Tem que respeitar ele Respeita o homem que faz invejoso, paga pau DJ Janzinho 22, avançado e original Eita o DJ Ariel, dá uma renda igual o Romário A beleza do C2 igual o Mestre